Olá, galera que acompanha o canal Musical Chery XP, beleza? Pessoal, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que tornaram esse sonho possível do canal ultrapassar a marca dos mil inscritos. Pessoal, um grande beijo, um grande abraço, se sintam alcançados aí, sintam parte disso. Pessoal, o canal, a partir deste ano, vai entrar numa nova fase. Eu vou procurar estar mais presente de vocês e a primeira grande mudança que eu pensei foi em relação ao nome do canal. Era uma decisão que me causava muita relutância, mas ouvindo aos conselhos de vocês e dos amigos eu decidi mudar o nome do canal e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Para quem não sabe, o canal foi criado em 2011 e o intuito dele era mostrar as dificuldades encontradas no estudo da música, por estudantes de música. E com o decorrer do tempo, o canal foi ganhando várias vertentes. Hoje em dia, no canal, vocês veem covers meus, músicas tocadas em projetos, a quatro mãos, cover, tem um pouquinho de tudo do universo musical. Então, a concepção do nome do meu canal, o musical ShareXP, seria a junção da palavra musical, de música, em relação à música, sharing, que diz respeito ao compartilhamento, e XP de experiências. Então, por isso que surgiu aí o nome do musical ShareXP. Muitos vieram me questionando, nossa, mas esse nome é muito difícil de encontrar no YouTube e tudo. Então, pensando nisso, eu decidi mudar o nome do canal. Mas para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu já peço para vocês deixarem aqui nos comentários sugestões de nome, né, do nome legal, né, para que eu possa sortear aí e batizar o canal, beleza? Então, eu conto com a participação de todos vocês, inscritos, não inscritos. Se não se inscreveu, pessoal, já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição aí, deixa o like de vocês, comentem, pessoal, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Olha, um grande beijo, um grande abraço, um 2018 repleto de muita saúde, muita paz, muita parceria. Tamo junto!